E com esta moldura humana, fantástico, foi o apelo feito para seguir com o Banco e também o dia merece. Primeiro dia do ano, água a 22 graus, temperatura cá fora a 20 graus e é um prazer em mostrar o Porto Santo ao Mundo que isto vai correr muito, já temos muita gente aqui para o Banco, muita gente a assistir. Está a continuar e que seja um ano bom para todos e obrigado por terem vindo. O que é o Banco? O que é o Banco?